Olá, amigos da Rádio Divulgar.net, voltando aqui para ter uma palestra com vocês, para a gente aprender, trocar algumas ideias e ver como é que vai ficar. Vou tentar arrumar isso aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre o trabalho espírita em equipe do nosso irmão Frederic Figner, através da médium, psicografada pela médium Marta Antunes de Moura. No dia 17 de maio de 2012, na Federação Espírita Brasiliense, em Brasília. A revista é o Reformador, ano 130, número 2201, agosto de 2012. A vida continua. Nossa palestra hoje sobre o trabalho espírita em equipe. Vamos ver essa importância, né? Então, vamos começar. Antes das inúmeras atribuições do trabalho da Casa Espírita, o servidor é convocado pela Divina Providência a contribuir com sua parcela de serviço, dedicação e sacrifício. já começa com uma novidade para mim. Antes de eu chegar à Casa Espírita, a espiritualidade já me fez a convocação. Olha que interessante. Divina Providência já nos chama para contribuir. Então, nós geralmente vamos, tem aquele intuito, tem aquela necessidade, tem aquela vontade, aquela tristeza ou aquela alegria intensa, vai procurar a Casa Espírita para agradecer ou para pedir socorro, mas geralmente é uma intuição e, na verdade, é a Divina Providência que nos encaminha. É fácil integrar-se em um grupo como simples, coadjuvante no processo de formação numérica de uma organização. Eu não consigo ficar dentro de uma Casa Espírita sentada só assistindo palestras, tomando paz. Eu tenho que participar. Eu fico... Quando eu comecei, eu ficava agoniada porque eu queria participar. Eu via o burburinho, eu via o corre-corre das pessoas e eu sentada. Eu queria chegar para mim e dizer, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Calma que tua hora vai chegar. Tem que primeiro estudar. Depois você começa gradativamente a participar dos eventos, dos grupos. Quando você perceber, você já está totalmente envolvida. E é verdade. É fácil integrar-se a um agrupamento ou coletividade, mantendo-se à margem das ações e das necessidades que ali existem. Trabalhador espírita não se contenta em ser mero espectador antes das atividades voltadas para a edificação do ser humano. Realmente não se contenta. Saiba de antemão que a sua transformação no bem necessário necessária em sua escala escalada evolutiva exige esforço, suor e lágrimas no âmbito da atuação no meio onde foi chamada a servir. O esforço de trabalho em equipe delineia-se no horizonte da vida como proposta que fundamenta a melhoria individual e coletiva. Você não se ajuda, você ajuda a você e o entorno. A energia que você emana, se ela é boa ou se ela é ruim, ela se espalha. Então esse é um dos cuidados que nós precisamos ter. Sempre entrar na casa espírita com o coração aberto, com bons pensamentos, se possível até em oração quando não estiver se sentindo bem. Ficar no seu cantinho lá, ouvindo a palestra, se alimentando da palavra de Cristo para poder sair e cumprimentar as pessoas, porque a tua energia, ela é transmitida. A união de pessoas não se concretiza sem o burilamento dos sentimentos e um uso bem direcionado da razão. Para tanto é preciso desenvolver a humanidade, sabendo que ainda não somos seres superiores e que a nossa retaguarda há um passado de equívocos que sempre influencia o presente. O nosso passado, ele é um passado entre aspas, ele está presente nas nossas influências, nos nossos movimentos, nas nossas falas. assim, em qualquer programa de melhoria de pessoas, é preciso considerar as finalidades da obra a que se dedica, mantendo a união em torno dos ideais que alimentam o processo, bem como reconhecer que cada criatura, na posição em que se encontra, é um universo em si mesma, no qual as aparições nobres nem sempre resultam em ações concretas de ordem elevada, entre o querer e o realizar a uma grande distância, a uma distância significativa, que mede a capacidade de realização de cada um. O espírito de equipe deve nortear todo o propósito que conduz o ser ao seu aperfeiçoamento espiritual, pois ninguém cresce no isolamento. A gregariedade da natureza humana indica que precisamos uns dos outros, hoje, sempre, todo dia, a cada minuto. Ninguém nasceu inteiro. Ele precisa ter um abraço, ter amigos por perto, amigos encarnados e desencarnados, logicamente. A gente nunca está sozinho. Tanto é que a gregariedade da natureza humana indica que precisamos uns dos outros, hoje e sempre. As lideranças positivas se constroem no dia a dia e os verdadeiros líderes desenvolvem a habilidade de congregar, de juntar, administrando com gentileza a serenidade, conflito, desertões e intrigas. Esse é o maior administrador. Ele consegue contornar as situações que em todo lugar acontecem. Nós somos pessoas diferentes, criadas com criações diferentes, com pensamentos diferentes, com valores diferentes. Então, quando a gente se junta a todo mundo, sempre há um conflito, algo diferente. E aí o administrador entra para conciliar com gentileza e serenidade os conflitos, desertões e intrigas. compreendem que a equipe em qualquer situação é força poderosa, capaz de realizar prodígios. Lembrando, sobretudo, que o apoio mútuo é força indestrutível. Juntos somos mais, não é isso? Nós temos essa expressão. Juntos somos mais fortes. E é verdade. Vamos, então, que o personalismo, isto é, a ação individual e isolada, nem sempre se revela produtiva para o conjunto, pois há espíritos que se mantêm em faixa de vibração, que ocasionam pelas sintonias, daí originadas graves desequilíbrios no ser de uma comunidade. É o que eu falei lá na frente, né? Você chega, para você chegar no centro, você precisa ter um preparo, você precisa se preparar psicologicamente, se preparar internamente, abrir o seu coração, abrir a sua mente, pedir energias positivas, se concentrar, fazer uma oração. Porque nós estamos cercados de irmãozinhos aí que gostam de brincar, gostam de se divertir, de fazer uso da gente para algo que não é devido. Então, a gente precisa se blindar. E a gente se blinda orando, estando em locais com energias boas, se doando, trabalhando em prol do irmão, né? E é válido, pois, mantermos atentos às imperfeições que ainda trazemos nos íntimos do centro, cuidando para que elas sejam educadas, modificadas por meio de trabalho incessante no bem. A causa espírita é de valor inestimável para todos nós, desencarnados e encarnados, que aceitamos as suas diretrizes como roteiro de ascensão espiritual. Nunca é demais observar que cada um no posto de trabalho é de responsabilidade em que se encontra. Deve envidar esforços para a união e harmonia de todos. O espírito esclarecido, iluminado pelas sublimes orientações da mensagem cristã, se vê sempre sobre quaisquer condição como servo, trabalhador, servidor, pronto, para se dispor a trabalhar pelo bem, pelo irmão. No relacionamento interpessoal, é necessário, pois, fornecer a sua cota de serviço, contendo impulsos egoístas, moderando as expressões das palavras, a fim de que estas não se transformem em elementos corrosivos. Finalmente, importa destacar, lembrando a já conhecida imagem do maestro e da orquestra. Quando se pensa no trabalho em equipe, a harmonia dos músicos guarda a sintonia com a eficiência e a ação de quem dirige. Entretanto, o maestro, para manter a beleza e a harmonia, vira as costas ao público, que observa e acompanha. Paz em nome de Jesus. Frederic Figner. Páginas 8 e 9 da Revista Transformador. Essa era a nossa mensagem de hoje, muito importante, por sinal, nos orienta como devemos nos portar, como devemos receber, como devemos chegar às searas espíritas, tentando chegar o mais leve possível, ter uma leveza para que a gente tenha os benefícios daquela casa cristã. Quando você entra, quando você adentra, desce as escadas e adentra a casa espírita, você percebe a leveza do clima. ou não, dependendo de quem te recebe, de como te recebe, ou de como você chega. Por isso, você tem que ter esse cuidado de, antes de ir para a casa espírita, se preparar espiritualmente, fazer uma oração, pedir orientação, pedir proteção, e se prontificar a trabalhar pelo irmão, pelo outro, pelo bem. Muito obrigada pela atenção de todos, felicidades, energias positivas, em nome de Jesus, a gente está sempre protegidos. Que assim seja, Wanda Barros, para divulgar.net. Amém.